Um portfólio criativo e estratégico pode ser a chave para você conseguir fechar os trabalhos que você tanto sonha. Então, tá na hora de criar o seu, não é mesmo? Oiê, aqui é a Giverte, artista de letra e muralista. E hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas incríveis para criar um portfólio que vai impressionar. Se você é um artista e quer divulgar, apresentar o seu trabalho para empresas de uma forma profissional, é fundamental ter um portfólio bem organizado e completo. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu te ajudo a criar um portfólio do zero. Qual formato fazer e quais plataformas você pode utilizar. Mas nesse vídeo aqui eu resolvi trazer alguns detalhes. Aquele temperinho. O feijão não tem tempero, não tem gosto. Que vai diferenciar o seu portfólio dos outros. E que vai valorizar ainda mais o seu trabalho. Então, bora pra eles. A primeira coisa é a respeito da linguagem gráfica que você vai usar. É importante a gente lembrar que o portfólio, ele é um instrumento para que a gente possa mostrar o nosso trabalho. Ele não é o trabalho em si. Então é importante que ele seja apenas um veículo para mostrar o seu trabalho. Já que as estrelas principais são as suas artes. Então não ofusque os protagonistas dessa cena. Com layouts confuso, cores muito chamativas de fundo. Tipografias difíceis de ler. Use fundo neutro, fontes legíveis. Ao mesmo tempo em que você tenta mostrar o máximo da sua personalidade na diagramação e organização desse portfólio. Enquanto você está destacando quem realmente importa, que são as suas artes. Uma outra coisa que a gente precisa ficar muito atento também é na qualidade versus a quantidade. Não adianta nada a gente colocar milhares de projetos, sendo que eles estão mal apresentados, mal registrados, as mídias estão fracas e que não estão valorizando nem nada a sua arte. A gente precisa pensar nos tipos de mídia que a gente gostaria de ter de determinado projeto desde antes de começar a executar o projeto propriamente dito. Eu gosto sempre de anotar tudo que eu quero registrar daquele projeto. Porque aí em cada etapa do projeto eu paro o que eu estou fazendo para poder registrar aquele momento. E dessa forma eu não esqueço e não fico sem mídia depois. Porque já aconteceu muitas vezes de eu estar ali finalizando o projeto ou estar começando a separar algumas mídias para poder divulgar e pensar. Caraca, eu tinha que ter feito uma mídia assim desse processo e não fiz. Então a gente já acrescenta mais uma tarefa na etapa de criação, que é registrar todos os bastidores da criação da sua arte. E por falar em bastidores, esse é um detalhezinho muito interessante da gente colocar no portfólio. Algumas etapas do nosso processo de criação. Porque a gente mostra como a arte está sendo feita, como é o nosso processo de trabalho. E em muitos casos, dependendo do conceito da marca que a gente vai apresentar esse portfólio, e dos valores dela, acaba gerando uma afinidade, uma ligação no processo de trabalho logo de cara. Por exemplo, você quer trabalhar com uma marca sustentável, que tem essa responsabilidade social muito forte. Então é muito interessante que você consiga mostrar ali no seu processo de trabalho, o uso dos materiais recicláveis, pouca quantidade de lixo que você gera, a preocupação que você tem com isso. Claro que se esse for realmente um valor forte da sua marca. Não precisa sair inventando essas coisas para conseguir trabalhar junto de marca X, por exemplo. E o que eu estou querendo te mostrar com isso é que detalhes importam e atraem. E esse é um tipo de detalhe que pode fazer a diferença. Além de prezar pela qualidade, vamos pensar também na quantidade? Vamos ser suciuntos. Por mais que a gente tenha muitos projetos muito bons e com mídias muito maravilhosas, mostrar todos eles pode ser uma coisa muito cansativa para quem está analisando dezenas, centenas de portfólios para selecionar um artista para determinado projeto. Então seja estratégico. Selecione projetos que vão conversar com aquela marca, que vão interessar as pessoas que você quer alcançar. Esse é um dos típicos casos onde menos é mais. Voltando a falar dos bastidores, é muito importante também que a gente conte um pouco da história do projeto. Por que aquela arte nasceu, com qual objetivo, para quem. Mostre a história por trás de cada trabalho. As inspirações, as técnicas que você usou. Essas informações são muito importantes para que o cliente em potencial consiga entender melhor o seu trabalho. E a essência daquela arte. O motivo de cada coisa está ali, para que seja muito mais fácil se conectar com a sua arte. Por mais que as mídias hoje em dia queiram dizer muito, elas ainda não dizem tudo. Não como os textos. Então faz um textinho bem breve de apresentação do projeto, contando a essência, o objetivo, quem era o cliente. Ai, Ju, mas todos os meus projetos ainda são fictícios. Eu não tenho clientes reais ainda. Não tem problema. Da mesma forma que você criou um projeto fictício, você cria clientes fictícios. Personas que supostamente te pediram para criar determinado projeto. Porque você não é o seu cliente. Então quando a gente está criando algum projeto fictício, a gente tem ali na cabeça qual objetivo seria. Se a gente fizesse um projeto de um mural para uma lanchonete, os clientes seriam donos de lanchonetes com o intuito de atrair novos clientes com faixa etária X, estilo Y. Enfim, você consegue ir por esse caminho. E não tem nada de errado nisso, tá? Tá tudo bem. Deixa eu dar uma pausa rapidinho na nossa conversa para o nosso checklist. Porque chegou a hora de eu te pedir para deixar aquele like, para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Para não perder mais nada que vem por aqui. Essas coisas ajudam demais ao crescimento do canal e não vai custar nada para você. Deu check nessas duas missões? Então vamos continuar. Quando você for escolher os projetos que vai colocar no seu portfólio, fique atento a uma coisa. Eles precisam ter o mínimo de coerência entre si. É importante que tenha uma identidade visual semelhante entre eles. Uma marca registrada do seu trabalho, que não é preciso nem olhar a sua assinatura para saber que aquele trabalho é seu. Talvez uma técnica que você use muito, ou estilo de traço, ou paleta de cores, ou um desenho específico de letra. Então tenha essas coisas em mente na hora que você for selecionar quais projetos vão entrar no seu portfólio. Eles precisam conversar entre si de alguma forma. Para que a mensagem que você quer transmitir para esse cliente em potencial seja a mais clara possível. E não se atenha só as fotos, tá? Dependendo da plataforma que você vai utilizar para criar o seu portfólio, dá para você colocar vídeo, gif, animações. Então use sempre todas as ferramentas possíveis que a plataforma te dá. Esses elementos diferentes tendem a prender a atenção de quem está analisando o portfólio. E faz com que elas olhem para o seu material com muito mais interesse. E fora que quebra aquela monotonia de texto, foto, texto e foto. Outro pequeno detalhe, mas que dá um ar muito profissional, e que consequentemente passa mais segurança para os clientes, são os depoimentos dos clientes que você já atendeu. Pode ser em áudio, pode ser um texto de agradecimento. Essa é uma forma de provar que as pessoas já contrataram o seu serviço e ficaram satisfeitas com o que você entregou. E nesse caso, se você ainda não fez nenhum trabalho para clientes reais, não me inventa de criar esses depoimentos da sua cabeça. Porque aí, nesse caso, não é de bom tom. Não, não é de bom tom. Você vai estar inventando que alguém ficou satisfeito com o seu trabalho. O que é muito diferente de você criar um trabalho para apresentar para outra pessoa. Então, acalma seu coraçãozinho que logo, logo você vai conseguir esses clientes, e consequentemente, os depoimentos deles. Sempre que conseguir, traga também algum outro diferencial no seu portfólio. Algo que chame a atenção do cliente e faça com que ele se lembre do seu trabalho, mesmo depois que ele já tenha visto outros 10 portfólios de outros 10 artistas. Pode ser uma arte em destaque, que você usou uma técnica diferente, uma mensagem forte, uma identidade visual marcante, mas que não tenha ruído com as artes. A gente já falou sobre isso lá no início do vídeo. Se você já trabalhou com alguma marca minimamente grande, ou algum cliente conhecido, faça questão de colocar em destaque que tipo de trabalho você já fechou com esses clientes. É entre muitas outras coisas que você pode pensar por aí. Mas o importante é que o seu diferencial seja algo marcante, que fique na mente do cliente e que gere interesse. Além de conhecerem os seus trabalhos, as pessoas precisam te conhecer também. Afinal de contas, elas não vão sair contratando alguém que elas nem conhecem. Então, faça uma breve apresentação sua lá no início do portfólio. Fala ali um pouco quem você é, se for interessante algum curso, alguma experiência que você já teve, quais são as técnicas que você mais usa, quanto tempo você já está no mercado, as marcas importantes que você já trabalhou, quais são os valores da sua marca, e o porquê você gostaria de trabalhar com aquela empresa que você está mandando o portfólio, ou para aquela pessoa específica, quais são as vantagens que o seu trabalho pode trazer para eles. Dessa forma, eles já vão analisando o seu trabalho de acordo com as suas características que ele acabou de ver na parte da apresentação, lá no início do material. E para fechar, com chave de ouro, não esquece de agradecer pela oportunidade deles terem visto o seu portfólio, e coloque todos os seus pontos de contato, e-mail, telefone, redes sociais, todas as formas que ele tem de te conhecer melhor e de entrar em contato com você. Tudo o que você precisa saber para criar um portfólio criativo e marcante estão nesse vídeo aqui e nesse que está aparecendo aqui na tela. Então já aproveita e faz o Vertflix para complementar esse assunto de portfólio e se inscreve no canal, obviamente, porque assim você não perde nada. Se conhece alguém que está nessa função de criar um portfólio ou que está enviando um monte de portfólio e não tem nenhuma resposta, manda para ele também esse vídeo. Quem sabe está soltando ali algum temperinho para deixar o portfólio mais interessante. E se quiser me acompanhar mais de pertinho, eu estou nessas redes sociais aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!